Seda coloca você em dia com o futuro. Novo Seda 2 em 1, shampoo e condicionador juntos. Agora você lava, amacia e desembarassa ao mesmo tempo. E seus cabelos ganham brilho e amaciez de seda. Novo Seda 2 em 1, shampoo e condicionador no mesmo produto. A beleza de seda com menos trabalho. Novo Seda 2 em 1, shampoo e condicionador no mesmo produto.